Marcos Vou deixar de fazer uma resinha Esse homem mudou a minha vida, o meu pensar, o meu dirigir Nós estamos aonde aqui, bem no início da Conda Boa Vista, né? Pessoal, acreditem. Acreditem em vocês e acreditem nele. Ele tem um método. Pois é. Fala aí o que vocês já fizessem para poder chegar até aqui. Só a história, porque o pessoal vê que, né? Minha história foi longa. Foram seis instrutores. Seis instrutores, um psicólogo. Me diga uma coisa, você que já passou pelo psicólogo, você fez dois meses no folio de terapia? Foi. Aí você tem que pegar aqui esse cartinho, né? Ele é um ônibus no meio. Você que fez... Foram dois meses no folio de terapia? Se você estivesse lá ainda hoje, sem me procurar aqui, sem procurar o SOS. Eu estaria gastando, porque eu estava gastando... Quanto? Está dando... 50 reais. Não, 70 reais. Cada... Cada sessão. Cada sessão. Tu já estava dois meses no abrigo da minha vida. E era toda semana. Aí eu passei para ele 15 dias e nada. Não tinha resultado, realmente. Não tinha isso que eu estou tendo agora, pessoal. Isso aqui, gente. Isso aqui. Trânsito. Dia a dia. Pois é, porque aí, ó... Eu sempre falo isso, justamente... Porque muita gente associa o medo de dirigir, né? Que não entende. Vai buscar ajuda em algum canto. Elas querem resposta. Durante todo o seu tempo, você foi buscando uma resposta para o seu problema, não é isso? Queria uma solução para o problema? Queria e eu já estava pensando em vender o carro. É carro último. Novinho, né? Novinho. Carro com 850 quilômetros rodado. Vou te mostrar aqui. 850 quilômetros rodado. É. Só levando... Só levando a... Prejuízo, né? Porque tem um carro na garagem sem... Sem conduzi-lo, né? Mas, graças a Deus, eu encontrei Marcos Foucahori. Ele e o método dele. Pois é, tá vendo? Você também, minha gente. Faça isso. Faça isso.